de Nardim. Olá, boa tarde, uma hora, sete minutos, sala de redação na véspera do grande clássico entre Grimes e São Paulo, amanhã, vinte e uma e trinta na arena e claro com aquela cobertura especialíssima que a Rádio Gaúcha quer apresentar pra você. O nosso sala de redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo ESA, vamos juntos, suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, faz bem e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até dezessete de fevereiro no Pix, aproveite. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm, acesse-me, pensou energiasolar.com.br. Amanhã, Grêmio e São Paulo, este é o grande prato da semana, é o grande jogo, é a grande semifinal, o outro jogo é do Palmeiras contra o América do Técnico Lisca, que reclama demais das arbitragens, que segundo ele, estão prejudicando bastante dentro do campeonato da Série B, e mesmo assim, ele é segundo colocado. Bom, e Diogo Oliveira, Grêmio e Palmeiras, Grêmio e São Paulo, e o que é importante na Copa do Brasil, Diogo Oliveira, o Grêmio, depois de jogar contra times da Série B, no caso, Juventude e Cuiabá, agora pega o São Paulo, que é líder do campeonato brasileiro, e se passar, pega o Palmeiras, que fora o Rodião, que tomou do Inter no sábado, tá goleando todo mundo, ou seja, terminou o recreio, né? É, tirei as crianças da sala, quando diz boa tarde pra todo mundo, é, o Grêmio jogou com o São Paulo esse ano, e fez um bom enfrentamento, contra um time que deixa jogar, que joga, mas que deixa jogar, ao contrário do Santos, que se fecha, enfim, em linhas de cinco, quatro, como a gente já discutiu aqui, eh, eu acho que é um, 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 é um adversário que pode ser entre aspas, entre aspas, mais fácil, assim, é o fácil difícil, né? O Grêmio já jogou contra o São Paulo e conseguiu ser, jogar bem no Morumbi, acabou não ganhando só pelaquelas maluquices de arbitragem, alguns erros bem medões de arbitragem. Talvez, eh, esse seja um jogo que, eh, a parte que os dois menos gostam de fazer seja decisiva. Os dois gostam de jogar, os dois querem ter a bola, os dois querem ter atacar, querem propor o jogo, a gente sabe como é que são as ideias do Diniz e do Renato. Mas talvez a outra parte, né? Aquela parte um pouco mais operária, menos luminosa, que daqui a pouco as pessoas não olham tanto, pode ser a parte decisiva. Quem souber mais o que fazer sem a bola também, né? O Grêmio não soube, o Grêmio não é contra o Santos, o Santos teve trinta por cento da bola no jogo todo, pouco tempo, fez quatro gols no Grêmio. Talvez esse jogo vai ser decidido justamente por quem, eh, pela outra parte, né? A parte que os dois menos gostam. Defender. Guerrinho, nós estaremos amanhã à noite nessa parada aí, que é uma parada bonita de ver, hein? Pois é, Pedro, é um jogo grande, né? Eu costumo dizer que nunca é bom um enfrentamento num clássico nacional. Ele, ele sempre, sempre é perigoso pros dois lados. O São Paulo vive um momento muito bom no campeonato brasileiro com a liderança. Eu continuo achando que o São Paulo é irregular. Até penso que ele rende melhor fora do Morumbi do que dentro do Morumbi. Ele é um time que tem dificuldades pra furar adversários fechados, é um time que joga muito na velocidade e o Grêmio precisa ter cuidado nisso, não conceder, eh, espaços para que o São Paulo coloque isso em prática. E o Grêmio precisa, acima de tudo, ser mais pontual na hora de concluir. Eu volto a dizer, o Grêmio está com um repertório muito pequeno ofensivamente. E lembrei ontem, e não é difícil isso pra mim, nem pra ninguém que assiste o Grêmio jogar, que os gols do Grêmio tem nascido de jogadas de cruzamentos. É muito pouco pra quem tem tanto a bola como o Grêmio tem. E amanhã o Grêmio precisa ter a bola e saber o que fazer com ela. É o mais importante de tudo. Se fizer isso, o Grêmio fica perto de arrancar na frente do São Paulo, o que é indispensável. Não dá pra deixar pra decidir no Morumbi. Não, tem que sair daqui com a vantagem pra entregar ao São Paulo a preocupação de virar lá. E a preocupação de virar lá nunca é bom mesmo que seja em casa. Pois é, Maurício Saraiva, o que que tu diz? Não tá o Maurício. Tá. Leonardo Oliveira. Eu acho que vai ser um, o ideal nesse confronto Pedro, seria ter duas bolas. Uma pro Grêmio e outra pra o São Paulo, que são dois times que gostam de jogar com a bola. E isso vai ser o legal desse... Ah, gostei, uma nova regra, né, que o sala de redação coloca para o mundo, né? Duas bolas no jogo. Seria o ideal, que daí cada um jogaria com a sua, né? Mas é uma figura, claro, pra dizer que... Evidente, campeão. São dois times, Pedro, que que gostam de jogar com a bola, que gostam de propor o jogo, ao contrário do Santos, por exemplo. O Santos, ele não quer a bola. O que o Santos quer é forçar o erro do adversário pra, no menor espaço de tempo, chegar o gol. E foi isso que ele fez contra o Grêmio, né? A gente viu no sábado, no domingo, o jogo do Santos contra o Vasco. O Santos com a bola, ele cai muito de produção. Não é a ideia de o jogo dele. Já São Paulo e Grêmio não. Trocam passes, envolvem, propõem. E nós vamos ter duelos interessantes, por exemplo, Matheus Henrique e Daniel Alves, no meio campo, eles vão se bater por ali. É o Igor Gomes, no lado esquerdo, jogando com o Darlan. Tem o Gabriel Sara, que possivelmente vai marcar o Jean-Pierre. Então, a gente tem um... Vai ter duelos interessantes e a gente vai ter um jogo com duas características muito parecidas. Sistemas diferentes, é verdade, mas ideias de jogo parecidas. Os dois gostam de propor. Pois é. O São Paulo cresceu ultimamente, né? O São Paulo tinha irregularidade, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores da América de forma quase ridícula ou ridícula, totalmente ridícula. O São Paulo não foi bem na... Não tava bem no campeonato brasileiro, daqui a pouco tinha jogos atrasados. Ele conseguiu ganhar todos os jogos que tinha atrasados e já ganhou do Atlético. O Paulistão, Pedro, pro Minasol. É, é, exatamente. É. E a direção de São Paulo, que tinha trocado muitos treinadores, resolveu bancar esse aí. Bom, agora vai ficar o Fernando Diniz, porque não adianta trocar. Nós continuamos perdendo, então vamos perder com o que tem. Pelo menos tu não gasta pra indenizar um, trazer o outro e tal. E acabou dando certo, porque ele teve mais tempo, né, Diogo? É, sabe que com relação ao jogo, Pedro, tava pensando aqui, o Fernando Diniz, ele é um cara muito radical na ideia dele de futebol, assim, ele prefere perder com a ideia dele do que ganhar com um futebol de resultados, com um pragmatismo, ele é radical nisso. E uma das suas radicalidades é sair de trás com o goleiro, inclusive, inclusive com o Thiago Volpe, que tem feito isso medianamente bem, ele treina isso, né, por isso que ele faz, ele treina isso. Mas às vezes não dá certo, Pedro. Tem jogos aí que o Thiago Volpe teve um jogo, um jogo passado retrasado, que ele tentou, inclusive, sair jogando, perdeu a bola e o cara errou o gol, enfim, a cara do goleiro. É prudente o Grêmio tentar fazer uma marcação alta, dar um contra o Veneno e tentar tomar a bola aí, porque às vezes isso não funciona no São Paulo. E tudo indica que ele não vai abrir mão disso, mesmo o Jornal da Arena. A gente tem visto muitos gols esse ano, exatamente desse processo que tu tá sugerindo. E eu vou te dizer uma coisa, o Thiago Volpe não é tão bom assim com o pé, não, ele tá, tá bem. Digamos, nota seis, vamos dizer assim, ele não é tão fraco como é o goleiro Vanderlei do Grêmio, que quando tem que sair com o pé é um desespero, né? Uma coisa assim que deixa a torcida do Grêmio de cabelo em pé. Mas ele não é tão bom e eu acho que dá uma pressãozinha ali, mas será que o Grêmio tem, 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 digamos assim, DNA pra isso? Será que o Renato gostaria de fazer isso? Tu entende isso como uma possibilidade? Eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que fazer, é um jogo de veneno e contra veneno. O São Paulo às vezes sai jogando da pequena área, passa ali o Daniel Alves, ele sai jogando da pequena área. Uma coisa o Grêmio tem, uma coisa o Grêmio tem, o Grêmio tem três atacantes, né? Ele pode colocar os três lá em cima, já cria um pavor pra eles. O certo é que o Grêmio vai ter que ser mais operário, operário no sentido assim, de largar aquela ideia de melhor futebol do Brasil, do mundo, do planeta e morder um pouco mais, né? E isso tem um entendimento lá no Grêmio que faltou um pouquinho disso contra o Santos, embora o Grêmio tenha perdido tática e tecnicamente pro Santos. Mas se o Grêmio não morder, não marcar também o São Paulo, o Grêmio não vai ganhar do São Paulo, tá numa fase boa, então todo mundo vai ter que dar sua contribuição operária, inclusive nessa parte aí, bafo na nuca ali na marcação alta no Thiago Volk. Pois é, Guerrinha, muito torcedor, fala. O Grêmio marca meia pressão, né, Pedro? O Grêmio não marca pressão, o Grêmio não marca lá em cima. Sim, mas excepcionalmente ele pode fazer isso, né? Ele pode fazer excepcionalmente que o São Paulo gosta de sair jogando lá de trás. Gosta não, ele joga mesmo? Joga, o São Paulo sai trabalhando a bola. Em alguns jogos, inclusive, o Igor Gomes vinha buscar a bola dentro da área. O São Paulo até levou gol contra a LDU, por exemplo, num passe do Igor Gomes pro Hernanes. Não sei se vocês vão lembrar. O Igor Gomes veio dar a saída. Mas o São Paulo, ele gosta de sair jogando, só que o Grêmio não marca alto. E aí tem a característica do jogador, ele contribui, né, de outras formas, e contribui de maneira positiva, que é o Diego Souza. O Diego Souza não tem a mobilidade, a força, o vigor. Se ele ficar correndo do lado pro outro pra pressionar a saída do adversário, vai faltar energia pra ele, vai faltar gás pra fazer o principal dele, que é o gol. Sem dúvida. Aí é uma característica. Talvez o Churim pudesse fazer. O Churim consegue fazer. O Churim é um cara de mais energia, um jogador mais aguerrido, né, o Diego é mais posicionado. Não, mas não vai jogar, vai jogar o Diego Souza. Não vai jogar. Então, eu acho que essa ideia do Grêmio de marcar alto, talvez ele faça em determinado momento do jogo, mas não é algo que a gente vai ver a partida inteira. O Grêmio vai fazer, vai fazer uma boa pra recuar. Eu tô vendo o Flamengo fazer. Qual será o meio campo do Grêmio? É, não joga o Maicon, né, tá fora. Não, é o, é o, é o, os dois margens e o GPR. GPR. Será que é o Darlan? Não é o Lucas Silva? De repente, não, não é o Lucas Silva, de repente, é, também aumentar o poder da bola, da bola aérea ofensiva, a bola parada, se bem que tem o Jean-Pierre pra bola parada, mas eu não, eu não sei se daqui a pouco não passa na cabeça do Renato isso. O São Paulo não é um time que utilize a bola alta. O São Paulo joga, joga no chão, né, e, e, então, defensivamente, eu não vejo maiores problemas pro Grêmio, isso não ser na bola parada, no escanteio, claro que os zagueiros chegam, né, de trás, cabeceiam bem, mas ofensivamente, o Grêmio que tem tido pouco repertório e que utiliza muitos lados do campo pra levantar a bola, eu não sei se não passa na cabeça do Renato, daqui a pouco, de botar um jogador mais alto. Pois é, Guerrinha, essa, é, essa é uma questão que eu gostaria de colocar pra, pra, pra ti e pra todos nós aqui, eu acho esse time do Grêmio um pouco faceiro demais, porque ele tem dois laterais que avançam, ele tem dois meninos de pouca estatura e, e, e não são, assim, exatamente fortes na marcação, tá, eles marcam e tal, principalmente o, 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 o Matheus Henrique, tá, o Jean-Pierre não é afeito a isso e três atacantes, será que, pois é, não sei se é o Lucas Silva, também não sei se é o Tassiano, será alguma coisa assim que possa dar mais sustentação defensiva? Uma coisa, uma coisa a gente tem que, a gente tem que lembrar nesse jogo de amanhã, que amanhã é uma vantagem que o Grêmio tem e na semana que vem a vantagem passa a ser do São Paulo, não tem o gol, não tem o gol qualificado, então é jogo pra arriscar, é verdade, ah não, tomou o gol, não, não tem problema, tomou o gol, não tem problema, então tem que arriscar, não dá pra deixar pra, pra, pra decidir no Morumbi, o Grêmio amanhã de qualquer maneira tem que ganhar, porque se não ganhar, aí complica demais, lá, decidindo na casa do São Paulo, mesmo sem público. Eu tô pensando, o que me chama atenção, o que me chama atenção, Diogo, é o Ferreirinha em cima do Reinaldo, o Reinaldo é grande, o Reinaldo é apoiador, o Reinaldo tem bom, o Reinaldo tem bom chute, mas ele vai ter cuidado do Ferreirinha, porque o Ferreirinha é aquela coisa, ele escapa e cria problema, né? É um duelo interessante, porque o Reinaldo é praticamente um atacante do São Paulo, né? O São Paulo passou o tempo inteiro com a bola, boa parte do tempo com a bola, e ele é um cara de muita força física, ele tem gol, inclusive, no campeonato, né? Nessa temporada, ele entra e o tempo inteiro, é um cara muito intenso. Eu acho interessante o Grêmio entrar com o Ferreirinha, até porque tem que ser ele essa vez, né? Porque não tem Luiz Fernando, não tem Pinares, é um jogador de drible pra jogar as costas justamente do Reinaldo, é importante, esse é o jogo do Ferreirinha, jogo do Ferreirinha botar no bolso e assinar que ele pode sim ser titular do Grêmio. Eu tava pensando, Pedro, essa história de marcar alto lá na frente, porque o São Paulo sai tocando, às vezes até da pequena área. Eu lembro de um jogo, eu acho que vocês vão lembrar também, Grêmio e Flamengo, o Grêmio foi muito bem, fez um primeiro tempo ótimo, com gol do PP, que o Grêmio fez isso, ele conseguiu fazer isso, surpreendeu o Flamengo, eu lembro que com dois minutos tinha uma, o Jean-Pierre tinha feito uma falta lá na lateral direita, de ataque, na lateral direita de defesa do Flamengo, e o Diego Souza, com dois minutos, ele já tinha cartão amarelo, que ele tinha mordido e feito uma falta, e ele surpreendeu o Flamengo, no Maracanã, fazendo assim. O certo, Pedro, é que esse é um jogo que todo mundo no Grêmio vai ter que encarar como diferente. O Jean-Pierre vai ter que saber que ele vai ter que correr mais do que ele corre. Aquele jogo contra o Flamengo foi um primor, né? Foi, e o Grêmio conseguiu fazer isso, não é um jogo inteiro, como bem disse o Léo, né? Não dá pra fazer marcação alto o tempo inteiro, os caras caem esgotados, rapidamente. Mas assim, o Grêmio vai ter que fazer alguma coisa pra tentar surpreender o São Paulo, né? Porque senão ele não supera o São Paulo, que vem de uma levada muito boa. E os gremistas, lembra, eu recebo recado de gremista aqui toda hora, de que o Grêmio precisa voltar à ideia competitiva. Não é exatamente o time do Renato, né? Porque o time do Renato não é aquele time do Filipão. Aquele time do Filipão eu chamava de exército espartano, né? Um esquadrão de ferro, coisa parecida assim. O time do Renato é um time mais técnico. Mas o time do Renato contra o Santos, claro que não foi isso, né? Mas passou a sensação pra nós que, olha, daqui a pouco nós ganhamos. E daqui a pouco tomou quatro, né? Então eu acho que tá faltando um pouco nisso, eu não sei até que ponto o Grêmio pode dar isso, hein, Guerrinha? A diferença do jogo com o Santos, pra amanhã com o São Paulo, é que o Santos veio pra Porto Alegre, eu tô me referindo ao jogo de Porto Alegre, porque o jogo amanhã é em Porto Alegre. O Santos veio pra Porto Alegre disposto a marcar as principais peças do Grêmio. Tanto é verdade que ele liberou quem pra sair jogando? O Kahneman, que no segundo jogo acabou afastado com esse argumento de que o David Braça ia melhor com a bola. Ele marcou muito de cima o Jean-Pierre, que teve uma atuação opaca, ele não deixou o Grêmio trabalhar a bola no seu meio campo, e o Grêmio teve imensas dificuldades pra chegar ao gol do Santos. Eu acho que o São Paulo, mesmo cheio, é tendo muitos meninos com muita vitalidade, não tem esta fome de marcação no meio campo. E até pelo pensamento do Diniz, o Diniz não é um cara de pedir pro time dele, é, morder, é, pegar em cima, não, não, ele quer a bola pra jogar. E isso pode ajudar o Grêmio amanhã a ter mais facilidades na criação. O Jean-Pierre jogar mais do que jogou contra o Santos, é, o próprio Ferreirinha, que vai entrar, ter mais espaço do que o Luiz Fernando teve, que não conseguiu também jogar contra o Santos. Isso pode ser um fator positivo pro Grêmio. Vai depender muito, mas muito, muito do que pensa o Diniz sobre o jogo de amanhã. A ideia dele é ter a bola, mas o jogo de amanhã é um jogo diferente, é um jogo decisivo. Será que o Diniz sai daquele padrão dele? Eu acho ele tão convicto naquilo que ele pensa. Se sair do padrão, é, se sair do padrão, vai, vai surpreender o Grêmio. E daí vai acontecer, como ele disse o Guerrinha, espaço pra algo que não vem acontecendo com o Grêmio, porque os times que o Grêmio tem enfrentado, até porque alguns eram os times menores do que o Grêmio, sempre lá atrás que é contra-ataque. Pra Ferreirinha, pra PP. O São Paulo inventou dois jogadores nas categorias de base, o Igor Gomes e o Sara. Esses jogadores, eles são, são de área a área, né? Pra começar o jogo, né? Segundo, eles fazem gol, terceiro, eles têm técnica. Esses jogadores precisam muito bem cuidados, tu não acha, Leonardo? Não, são jogadores, o, o Igor Gomes, inclusive, estava na seleção brasileira, eh, sub-20, no início do ano, com o PP, o Felipe Ediolaro, né? Era um dos, dos nomes daquela seleção. É, é um jogador que o Fernando Diniz, eh, ele é, ele é um, era um jogador ofensivo na base, sempre foi tratado como joia, que o São Paulo tem muito isso, né? Surge um meia, esguio, né? Com cara de, de, de menino do Morumbi, é o, é o, é o Cacá. Lembra o Pita e o Cacá. Te lembra do Pita também, né? Ah, o Pita, mas o Pita era, era menino da vila, né? Depois que ele vai jogar no São Paulo. Aliás, o Pita, o Pita trabalha no São Paulo hoje, né? Inclusive, é um observador da base do São Paulo, o Pita, o Silas, o Lugano, o São Paulo tem muito isso, né? Essa reestruturação do São Paulo e esse resgate da base. O Lugano, o Lugano está abrindo uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul, não sei do que, né? Ah, é? Uma boa causa sobre isso. É. Vou atrás pra coluna. Boa, boa sugestão, Pedro. Depois me dá um pedaço do teu salário também, que é enorme, pra me ajudar. Não, eu te cito, eu te cito, é mais do que dinheiro, eu te cito na minha coluna. Não, 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 dinheiro é melhor. Ah não, pergunta não pergunta não a minha parte de dinheiro eu ouvi falar esses dias que ele tá num processo fabril aqui no Rio Grande do Sul, eu não me lembro exatamente o que que é. Foi interessante Pedro, interessante, vamos atrás mas enfim, esses jogadores tão na base do São Paulo e o São Paulo tinha o que aconteceu com o São Paulo? o São Paulo ele faz um CT que é de primeiríssimo mundo em Cotia, que é na grande São Paulo barranhão de condomínios e tal, e aí a base se distancia do Morumbi, se distancia mais ainda do CT da Barra Funda com a chegada desses jogadores, o Pita já tá há mais tempo até o São Paulo começa a olhar mais pra base e começa a resgatar aquele DNA de buscar jogadores o Igor Gomes já estava no grupo e ele com o Diniz já tinha jogado o ano passado começa o ano, volta da seleção ele perde um pouco de espaço, até teve uma uma rusga do empresário do Igor Gomes que foi empresário do Neymar uma época, foi empresário do Cacá reclamando do Diniz publicamente e defendendo que o Diniz tinha que sair pra dar espaço pros jovens e aí com o Diniz ele se torna um jogador mais completo e ele deslancha o Gabriel Sara era um meia sempre foi apontado como um talento no São Paulo uma joia e ele tem dificuldades no início e o Diniz, e ontem eu conversei muito com o Marco Souza nosso colega da TV Globo trabalhou conosco aqui na Zero Hora e conversei com o Ivan Drago que é repórter setorista do São Paulo da Transamérica e os dois disseram o mesmo que o Diniz tem uma brincadeira assim, quando surge um jogador assim, ei Diniz, é meia? ele não, é volante que ele tem uma tendência a puxar os jogadores pra torná-los mais completos de recuar esses jogadores pra torná-los mais completos o Gabriel Sara é isso ele era um meia e hoje ele é um meio campista ele é um jogador que joga de área a área e esse foi bancado pelo Diniz a torcida pegava no pé ele demorou a se afirmar e o Diniz bancou o Brenner ganha a posição do Pablo há pouco tempo o Brenner é algo recente porque ele vinha entrando e fazendo gols mas o Pablo era o titular o Pablo custou 7 milhões de euros e agora o Brenner já é titular e faz poucos jogos 7, 8 jogos olha, vou te adiantar um pouco mais sobre o Lugano me informa Antônio Luft que é em Monte Negro e eu digo tá, mas o que é detalhes vou saber aguarde ele inclusive foi uma conversa que eu tive com ele com o prefeito Zanato o prefeito eleito lá de Monte Negro então o Lugano vai ter uma fábrica em Monte Negro daqui a pouco nós vamos saber melhor baita história atrocina o Sala pronto olha, tá aqui tá aqui peraí investimento superior a 100 milhões em fábrica de cimento na região bom, ele sempre foi sólido na defesa, Pedro sim, sim, sim ninguém se criava ninguém passava por ali é uma muralha agora sou do jogador mas ele era um dos alicerces do time, Diogo e o Doninho Luft Doninho Luft vai acabar prefeito de Monte Negro Toninho Luft vai pegar uns 3% dessa fábrica aí pra ficar um pouco mais rico, né mas enfim vamos lá eu ia falar do Tietê, Pedro porque o Tietê Tietê é um jogador do São Paulo que ele é mais do que múltiplo, né parece um povo porque ele joga em tudo que é lugar e sempre bem tu acha que ele tá aqui ele pode tá lá agora ele tá jogando mais adiantado mas ele já jogou mais atrasado também esse é um cara que faz a máquina do São Paulo andar é meio emblema eu acho desse São Paulo assim, porque ele tá em todos os lugares o Tietê, Diogo se a gente recuar no tempo ele tava naquele time do Aldax que foi vice-campeão paulista com o Fernando Diniz ele era um dos jogadores tinha ele tinha o Camacho que jogou no Corinthians agora jogou no Atlético Paranaense o goleiro era o Sidão e ele é um jogador da confiança do Diniz por quê? porque ele joga de lateral de meio de volante de meia e agora o Diniz sem o Luciano o Diniz colocou o Tietê como um jogador avançado como um segundo atacante ele é um ponta de lança com liberdade pra se movimentar e como ele é um jogador muito rápido ele é exil tem velocidade o Diniz eu nunca tinha visto o Tietê jogar nessa função porque no Palmeiras ele chegou a ser lateral e chegou a ser volante e só pra voltar no Brenner ali o Brenner é um jogador que o Diniz tinha levado pro Fluminense no ano passado ele chegou a jogar seis ou sete jogos no Fluminense e tava encostado no Fluminense totalmente desacreditado porque o Brenner ele era comparado na base do São Paulo ou Gabriel Jesus porque ele era o maior artilheiro da base do São Paulo só que aí aquela questão que a gente já discutiu de queimar etapas o Brenner subiu com dezessete anos ele sai eu vou te dar mais informações eu vou te dar mais informações sobre o nosso Lugano só que eu vou ter que dividir esse cachê que tu vai passar entre muitas pessoas porque tanta gente primeiro o Antônio Luft manda dizer que ele vai ser o CEO já o Duda Pinto manda dizer que o Lugano é um dos donos do Hotel Frontier em Rivera e o Adão Oliveira nosso companheiro lá da Serra manda dizer que ele tem também investimentos em Antônio Prado nossa senhora nós vamos no povo rapaz exatamente onde é que ele não está o Lugano ele gosta de botar o dinheiro no Rio Grande do Sul e nós gaúchos agradecemos muito bem Lugano venha pra cá que nós vamos te receber com todo carinho por falar em carinho o Lugano chegou a negociar com o Grêmio né Pedro uma época chegou estou recebendo do companheiro Adão Oliveira lá de Caxias é interessante isso aqui uma matéria da Rádio Solares a Rádio Solares de Antônio Prado é uma das dez primeiras emissoras que entrou nesse processo tão brilhante que é o processo da Rede Gaúcha Sate o Laureano Fortuna e toda a sua família Maria Tereza também Fortuna que comanda o processo da Rádio Solares de Antônio Prado diz assim na manhã desta quarta-feira vinte e oito bom essa quarta-feira eu não sei quando eu não sei exatamente peraí outubro outubro vinte e oito de outubro tá o ex-jogador Diego Lugano esteve visitando a cidade de Antônio Prado onde participou de evento que promoveu a prospecção de novas vendas do Aksten Hotel empreendimento que ainda está em fase de construção o ex-atleta que ocupa um cargo no São Paulo e tal e disse que por não ocupar mais uma função que exige dedicação diária é hora de investir visitar e investir em locais onde me identifico perguntado sobre a importância de pensar no pós-carreira bom aí continua a entrevista tá então ele tem investimento em Porto Alegre também o que está dizendo a matéria aqui tá e esse hotel Aksten de Antônio Prado terá 125 apartamentos um empreendimento previsto de 30 milhões e atualmente 30% dos quartos foram vendidos na modalidade de condomínio vai ser uma loucura sabe que Antônio Prado é a cidade que foi filmada do Quatrilho né aquela confusão que deu na área lá né tá então é uma cidade italiana muito bonita muito preservada nos costumes italianos com uma gastronomia espetacular recebendo um hotel de 135 apartamentos e um lugar medido nisso que legal que legal então tenho muito sucesso e certamente eu estarei lá no hotel vou visitar meu amigo Lauriano Fortuna toda a família tem um sítio lá bota uma churrascada velha e vamos adiante tá bom Guerrinha o presidente está viajando o presidente eleito está viajando para a Bahia e aí poderá falar com o Abel né é uma boa oportunidade né Pedro Pedro o Inter parece que definiu que o Herman será o vice de futebol né bom então já tem é já tem o vice de futebol João Patrício Herman vai ser o vice de futebol isso já tendo o vice de futebol muito provavelmente já dá pra dar o passo agora no treinador por quê porque o treinador vai vir com o aval do vice de futebol feito o que que eu penso depois de que ouvi no domingo sobre o Abel o Abel não vai se mandar o Abel só vai deixar o cargo caso o Alessandro Barcelos e também o Herman concluam que o novo contratado deve assumir agora senão o Abel vai virar o ano como treinador pelo menos dependendo da vontade do Abel que diz que tem contrato até fevereiro eu acho que nessa viagem vai ser alinhavado esse detalhe o Alessandro vai ser claro porque o Abel pediu isso eu só quero que ele seja muito real comigo ele pediu a verdade o que fizeram no Flamengo olha o treinador não será tu Abel o treinador será outro mas eu quero que tu continue até pra não fazer uma mudança agora e daqui a pouco a gente pagar o preço de ficar fora da Libertadores do ano que vem por causa disso então eu acho que essa viagem vai servir especialmente para isso para a conversa do Alessandro com o Abel que ainda não conversaram ou pelo menos não tinham conversado até domingo e a coisa continuar como está mesmo com a chegada do novo treinador o Abel comandando o time a menos que não haja acerto e o Abel daqui a pouco depois do jogo com o Bahia diga ao Alessandro que não vai continuar e aí o Inter terá evidentemente que correr atrás ou duas Marlós de algum auxiliar por exemplo mas Guerrinha imagina assim Guerrinha o Internacional está a quatro jogos invicto perfeito primeiro jogo Boca na Bomboneira não apenas uma vitória mas uma grande vitória e não é em cima do Pradense lá de Antônio Prado é em cima do Boca na Bomboneira bom aí o Inter vem para Porto Alegre aliás vai para Belo Horizonte e empata com o Atlético Mineiro empatar lá com o Atlético Mineiro deve ser um resultado saudado também e a produção vai aumentando não primeiro foi com o Atlético depois com o Boca ele jogou melhor contra o Atlético e abafou contra o Boca aí vem para Porto Alegre e joga contra o Botafogo foi o pior dos quatro jogos só ganhou naquela bobeada lá do lateral do Botafogo tá bom e aí joga contra o Palmeiras que está goleando todo mundo e faz dois a zero e praticamente não corre risco quer dizer o Internacional está caminhando caminhando celeremente tá para conseguir uma vaga até direta da Copa Libertadores da América tu tem que pensar no ano que vem trocar de treinador essa hora não é aconselhável eu acho que não é aconselhável mesmo que o novo profissional que vai chegar seja qualificado seja estudioso mas ele vai levar um tempinho pelo menos não digo um tempão mas um tempinho para conhecer jogadores as características né porque todo o cara que chega e o Abel fez isso também quando chegou tu procura o que? tu procura uma nova fórmula se me trouxeram porque não estava dando certo então vamos fazer uma coisa diferente e fez é e pode ser isso que vai acontecer e eu acho que o momento não é adequado para isso o momento é adequado para a continuidade por exemplo o Praxed seguir jogando tem essa dúvida cruel que para mim não é dúvida mas lá no Beira Rio é Galhardo ou Yuri Alberto acho que tem que jogar os dois entendeu o Yuri Alberto está fazendo o que o Galhardo fazia gols então não dá para tirar quem faz gols olha Pedro eu acredito agora que na virada do ano em 2021 a situação do Internacional por já poder contar com uma nova gestão com uma página que vai ser virada dentro da história do Inter que foi a gestão do Marcelo Medeiros inicia um novo capítulo e é um capítulo em que todos nós torcedores estamos pleiteando uma pacificação no clube essa história do Miguel Angel Ramirez chegar e não se saber exatamente como vai ser essa logística da transição do Abel se ele larga de mão ontem mesmo a gente discutiu isso falando que o Abel por ter sido campeão do mundo e tal que não se sujeitaria a fazer um cargo de uma hierarquia inferior mas mas aí acabou ocorrendo a lembrança de que agora do outro lado mesmo do lado tricolor mesmo com a gestão do Romildo que apazigou mesmo todas as fúrias políticas que existiam dentro do Grêmio conseguiu um resultado realmente satisfatório em função disso e aí acabou se lembrando que no final das contas o presidente o Valdir tem uma semelhança viu Malenotti o presidente tem uma semelhança com o presidente do Grêmio o presidente do Grêmio foi prefeito de Osório presidente do PDT o presidente do Internacional eleito ele foi candidato a vereador pelo PT o Partido dos Trabalhadores e ele foi também presidente do DETRAN quando o Tarso G erro era o governador do estado do Rio Grande do Sul e segundo eu sei ele seria hoje assessor de alguém lá na Assembleia Legislativa que eu não sei exatamente quem é mas essas duas informações anteriores são verdadeiras ele foi candidato a vereador pelo PT e ele foi diretor do DETRAN no governo do Tarso Gêner e aliás fez uma coisa muito boa que é a balada de segura de ser de autoria dele isso foi bom mas isso pode ser inclusive um indício de que ele tem uma facilidade de diálogo exato diplomacia negociação a gente com o diálogo a gente vai chegando aos resultados que se quer e aí me ocorreu a lembrança de que pro título do Grêmio agora da Copa do Brasil um título que não vinha há 15 anos um título de expressividade o Valdir Espinosa sendo campeão do mundo pelo Grêmio se adequou à situação que tinha ali e auxiliou o Renato em algumas questões técnicas ou seja todo mundo acabou pensando no bem maior no caso do rival do clube do Grêmio e tiveram um bom resultado com o Valdir Espinosa fazendo parte de uma comissão e mesmo com essa história de que a hierarquia do técnico campeão do mundo não vai se sujeitar a um cargo inferior de coordenador técnico mas pensando no bem do Grêmio eles conversaram eles chegaram numa posição de acerto ali e no fim das contas cara quando tu tá com a mão na taça e tá todo mundo em volta todo mundo teve mérito por isso então o Alessandro Barcelos se ele realmente conseguia apaziguar essa situação toda quem sabe mesmo o Miguel Anra Mires e o Abel Braga não cheguem numa conclusão que vá trazer benefício pro internacional o Miguel Anra Mires a gente sabe que não é colorado que não tem nenhuma ligação com o internacional mas o Abel a gente conhece muito bem e a gente é grato por tudo que ele já fez pelo internacional inclusive nesse momento agora de apagar o fogaréu que estabeleceu aí na reta final da gestão do Medeiros o Abelão veio aqui e conseguiu coordenar da melhor forma possível da maneira dele e quem sabe ele não faz isso já eu tenho informação importantíssima que eu vou passar pra vocês agora acabo de receber de um amigo meu e amigo do Abel tá a seguinte informação o Abel não está gostando dessa situação tá ele só falará com o Alessandro Barcelos depois do jogo contra o Bahia ele sabe que está fazendo um trabalho muito construtivo ele tem convicção de que ele poderia colocar o Inter no G4 mas ele não quer ficar no ano que vem tá tendo um treinador no gabinete olhando pra ele ou dando ordem pra ele ou alguma coisa assim então o Abel deve jogar contra o Bahia e vai deixar o Internacional e isto é o que ele disse pra um amigo íntimo dele que também é meu amigo comum o amigo pediu pra não dar o seu nome eu vou respeitar a fonte mas esta é a informação deste momento aliás eu vou dizer pra você o seguinte eu acho que o Abel tem toda a razão porque primeiro o Abel o Abel está fazendo um grande trabalho então bom aí será que ele continua ou não continua essa coisa toda ou se continua continua com o cara ali no gabinete olhando discordando e tal uma situação de constrangimento segundo o Abel é campeão da Libertadores é campeão do mundo é campeão de um monte de coisas o treinador que o índio está contratando ele é campeão da Copa Sul-Americana num time de empresário que não tem cobrança que se ganhar tá bom se perder tá bom também tá entendendo e Copa Sul-Americana é a segunda divisão do futebol sul-americano quer dizer o currículo do Abel é 50 vezes maior e melhor não melhor não sei porque porque o outro não teve tempo ainda pra demonstrar suas qualidades é um jovem de 36 anos mas um profissional da capacidade da categoria da grandeza do Abel eu concordo com ele eu acho que ele não tem que passar por isso ele vai largar o internacional mas o Abel sabia né Pedro que ao vir o Abel sabia que essa situação poderia acontecer certo ele ficou com a seguinte esperança se eu for bem se eu for bem eu fico ele devia ter essa esperança eu concordo que ele tá indo bem né eu acho que o grande os últimos dois o jogo contra o Boca o jogo contra o Boca inclusive foi o jogo da virada dele porque ali o Abel inclusive estava ameaçado no cargo isso é uma informação que eu recebi o Abel estava ameaçado no cargo o jogo contra o Boca foi um jogo praticamente de virada pra ele o Inter foi muito bem o Inter fez uma atuação estratégica e ali o Abel encontra uma ideia de jogo um modelo de jogo é bem verdade é justo que se diga o Abel teve o problema da Covid né e aí tu treinar o time do 4 você não esqueceu o Abel no terceiro jogo chegou aqui nem sabia quem eram os jogadores mas ameaçado por bom ele tinha tem 10 jogos porque o Marcelo não ele tinha 4 jogos ele estava com Covid e segundo ele veio quebrar um galho pro Marcelo ele é amigo do Marcelo ameaçado poderia estar o Marcelo ele não mas eu acho que existe um grande erro agora aqui nesse momento o grande erro é ou Alessandro ou alguém da sua direção ainda não ter conversado com o Abel em Porto Alegre esse é o grande erro entendeu transparência chega lá Abel vamos conversar vamos tomar um tomar um vinho aqui vamos Abel tu não vai ser o treinador do ano que vem certo nós ainda não fechamos com o novo treinador está quase fechado mas não acertou não assinou não está sacramentado muito bem bom mais um detalhe a gente pode contar contigo até quando até para ter a tranquilidade já imagina se termina o jogo em Salvador e o Abel faz isso como o teu amigo disse aí Pedro eu larguei eu não estou mais olha a correria que vai dar porque não se sabe quando o novo treinador estará aqui acho que é isso que ele vai fazer aí vai assumir o que? vai assumir um auxiliar aí por acaso o Inter tropeça não consegue chegar bom aí foi um horror aí começou errado então eu acho que hoje hoje é terça-feira não custa nada o Inter está livre na semana alguém da nova direção pegar o telefone ligar para o Marcelo Marcelo tudo bem? tu arruma um encontro para a gente sentar e conversar com o Abel hoje à noite vamos bater um papo nós não temos nada para fazer conversaram segunda-feira guerra com o Abel não sabia conversaram segunda-feira então o Abel já tomou a decisão então está certo houve um primeiro contato e ficaram conversar no final de semana até publiquei hoje até brinquei que a conversa daria sobre o saldo de Salvador sobre o saldo de Salvador porque eles vão conversar no final de semana o Alessandro foi convidado pelo Marcelo Medeiros a integrar a delegação e essa conversa vai continuar o Inter tinha muito certo de que o Inter quando a gente fala Inter da nova gestão ela tinha muito certa de que faria essa mudança mas os bons resultados a retomada do Abel nos últimos jogos as três vitórias consecutivas Boca Botafogo embora o Botafogo um pouco acidentado e Palmeiras esse sim um jogo em que o Inter com uma ideia de jogo diferente daquela que vinha sendo proposta mas o Inter teve uma vitória segura sobre controlar o Palmeiras e o Palmeiras é um bom time e isso faz com que a nova gestão ela comece a repensar porque e aí não é informação aí é uma observação minha há um risco muito grande de trocar um técnico que vem numa boa onda trazer um técnico que tem contrato de dois anos que é um técnico coluna coluna de Pedro Ernesto e Nardina zero hora hoje o Inter está trocando certo pelo duvidoso e um interino até né Léo aí pra quando ficaria me parece pelo menos esse caso o Abel sai agora fica um interino até o Ramírez assumir a questão fundamental a questão fundamental é que o Internacional tem uma dívida de 400 milhões a curto prazo esse treinador chega trazendo dois auxiliares e um preparador físico sendo que o Inter tem na sua comissão técnica Cristiano Nunes que é um dos melhores preparadores físicos que nós temos no futebol brasileiro não sei se em todos os tempos mas é um cara tremendamente atualizado super conceituado espetacular então esse treinador se tu botar o custo dos dois auxiliares mais o preparador físico esse pacote é de um milhão de reais por mês ou seja o Internacional está fazendo um investimento num profissional que eu não vou discutir a qualidade dele não conheço tá ele foi campeão da Sul-Americana eu não acho grande África ser campeão da Sul-Americana porque só tem time ruim na Sul-Americana tá mas enfim tá ele ganhou e quem ganha merece toda toda a consideração e esse treinador vai custar um milhão por mês para um time que deve 400 milhões o que eu temo o que eu temo Leonardo é que aconteça com o Inter em seguida se começarem a gastar assim o que aconteceu com o Cruzeiro que daqui a pouco tem um cara que vai na FIFA um jogador ou um clube o Inter não pagou ainda por exemplo por exemplo o Inter não pagou ainda o Cuesta o Inter empurrou com a barriga daqui a pouco não vai ter dinheiro e o Independiente vai lá na FIFA e aí na FIFA paga uma arruma dinheiro com sonda arruma não sei o que mas na terceira não paga e aí aí perde pontos o Inter está correndo esse risco as pessoas têm que se dar conta disso aí eu trago duas informações Pedro que eu consegui apurar eu tenho conversado com bastante gente da nova gestão pessoas vinculadas à nova gestão primeiro o Miguel Anjo Ramirez tem um salário que seria muito abaixo beiraria quase a metade foi que me disseram em relação por exemplo ao Eduardo Cudê sim a metade é 400 o outro era 800 é mas o Abel a gente em dólar em dólar não é doutor eu não sei o salário do Abel né Pedro mas eu imagino que o Abel não seja um cara tão barato assim o Abel é um cara com currículo né outra questão Cristiano Nunes é um cara extremamente valorizado é um cara com trabalho espetacular de altíssimo nível tanto é que fui buscá-lo de volta no Japão mas tem um salário que foge um pouco aos padrões que essa diretoria está pensando para o clube ele deve estar terminando o contrato ele deve estar terminando o contrato se tu quiseres o Cristiano Nunes porque o Cristiano Nunes ficou o Cristiano Nunes ficou ficou como rainha da Inglaterra porque o Cudê trouxe o perigo disso o Leonardo é o seguinte o Cudê trouxe um time de argentino tá e aí ele indicou o Musto que seria o treinador de dentro do campo o Musto custa 500 mil por mês para o Internacional porque atrás do treinador vem a indicação do treinador e se tu não dá o jogador que ele quer ele fica emburrado como ficou o Cudê porque ele quis contratar um zagueiro de 34 anos e o Marcelo diz assim por que tu não bota o Moledo em campo bota o Moledo em campo porque tu tem um zagueiro ele não botava o Moledo aí a questão da contratação por que técnico vai chegar vai trazer seu jogador Pedro não tu pega tu pega um técnico mas ele também ele também convenceu se tu chegar convenceu o Saravia para jogar jogar no Inter tá bem tá bem mas se tu convenceres se tu convenceres o treinador que tu vai contratar de que é isso aí que nós temos tá e se der se tiver alguma possibilidade algum sabe negócio de momento tudo bem agora todo o treinador que vem o treinador que vem do exterior ele vai querer fazer carreira aqui ele vai começar a indicar jogadores e o Inter vai começar a contratar jogadores outra coisa bota o pacote bota a lei social bota o dinheiro do empresário será que é com o imposto de renda vamos não tem que fazer para as outras coisas hein Diogo todos tem lei social todos tem a comissão do empresário todos tem uma comissão técnica eu sei até onde eu apurei e onde eu estava conversando inclusive com o Rafael de Velho que está trabalhando nisso até onde eu apurei a comissão dele seria muito enxuta ele traria talvez um auxiliar e um preparador físico dois auxiliares e um preparador físico estaria procurando mas enfim é uma comissão enxuta ele ainda está montando essa comissão até porque ele é um técnico ainda em começo de carreira ele não é um cara que tem a comissão pronta o Eduardo Cudê quando veio já tinha feito três trabalhos e aí tu vai então tu está tu está tu está olha o intervalo olha o intervalo pelo amor de Deus é o intervalo intervalo contratação contratação o Brasil ganhou ontem e folgou né acho que não cai mais né não não cai mais o Brasil vai sobrar pontos inclusive entendeu uma vitória uma vitória ontem no velho estilo tem Cate né defendendo muito muito mas bem fechadinho correndo poucos riscos e cirúrgico na hora de atacar o rapaz que fez o gol tinha errado duas oportunidades antes mas acabou dando a vitória para o Brasil o Brasil foi a 40 pontos 45 é o limite né mas a melhor das notícias Pedro eu vou adiantar aqui para para quem não é de pelotas quem não acompanha que está quase no final é o fechamento do estádio o Brasil não vai precisar gastar mais com as arquibancadas que utiliza e isso é uma grande vantagem já para 2021 poder formar um time mais competitivo e aí sim aí mirar talvez uma briga para chegar na elite do futebol brasileiro o que não será fácil por que que não será fácil porque tudo indica que no ano que vem nós teremos na série B Cruzeiro, Goiás Botafogo o próprio Vasco corre risco teremos dois ou três grandes exato então vai ser muito complicado a série B do ano que vem e agora a Guerrinha a gente tem que fazer um olha um baita elogio para a direção do Brasil os caras estão no extremo sul brasileiro tá depois de Pelotas só tem o Chuí né o Rio Grande e o Chuí não tem mais nada o Taim tá então eles tem que fazer um deslocamento do pessoal de Santa Vitória isso isso é lá no Chuí não é mais uma coisa não não são dois municípios diferentes é Grande e Chuí pronto Grande e Chuí isso tá mas o que eu quero dizer é o seguinte eles estão duzentos e quarenta ainda bem que no governo Bolsonaro estão duplicando abraço pro Bolsonaro ele tem que ser elogiado também tá já tem cento e vinte quilômetros duplicado da BR-116 sum tá o ministro Assiso Freitas esse aí tá fazendo coisas espetaculares nos entregou a ponte tá entregando a BR-116 tá fazendo o buraco lá pra guardar água lá em Bagé lá que nunca tem água da qualquer seca que dá fica todo mundo sem água lá em Bagé e agora o exército inclusive é que tá fazendo lá então bom o Brasil tem que sair de Pelotas via Porto Alegre pegar um avião e ir jogar lá no norte no nordeste do Brasil imagina uma coisa delas é isso ele pede sempre um dia né inclusive pra ir pra voltar dormir em Porto Alegre é isso aí isso aí e é o sexto ano na série B vai ser né ele tá mantendo regularidade é o calendário nacional no meio disso tem um estádio que está sendo executado estádio que tá sendo feito que tá ficando bonito que vai receber a torcida olha vou te contar espetacular tá quase todo pronto tá quase todo fechando o anel só pra fechar uma informação aqui o Colin colocou ali o nosso grupo já que a gente tá falando em série B né o Arrad Tatiaia lá de Belo Horizonte gravou o Brax como novo executivo de futebol do Inter não é mais do América e vai trabalhar no Internacional e um outro dado da série B é o Cruzeiro o Brasil tá com a mesma pontuação do Cruzeiro com essa vitória lá sobre o Paraná e aí olha só a desgraça do Cruzeiro segundo o departamento de matemática da UFMJ Universidade Federal de Minas a chance do Cruzeiro subir gente é de 4,1% adorei esse 0,1% aqui 4,1% se ganhar os 8 jogos que faltam não tem garantia que suba o Cruzeiro ou seja o Cruzeiro vai ficar na série B dois anos seguidos é mas o se a gente for pensar que no início de outubro o Cruzeiro tava com medo de cair pra terceira né digamos que a temporada ainda fecha com algum lucro pro Cruzeiro porque o Cruzeiro tava na zona de rebaixamento né esteve na zona de rebaixamento mas vai ter festa da torcida não vai ter festa mas a ameaça de repetir a trajetória do Fluminense e agora o Cruzeiro tá com um escândalo tá tentando investigar que havia um escândalo de desvio de material esportivo que havia um escândalo de um clube em dois milhões quase três milhões de reais pra ver em que nível tava o Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas Pedro, esse jogador que fez o gol ontem o Luiz Henrique já é uma joia da base do Pelotas né do Pelotas do Brasil perdão torcida chavante do Brasil já é uma base quando chegar lá em Pelotas tu vai apanhar é não não, 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 perdão já é uma joia da base em Pelotas por exemplo mas é um jogador que com 16 anos foi lançado pelo Klemmer num gauchão e aí ele vem pro Inter ele fica dois anos na base do Inter e volta pro Brasil o Inter não fica com ele e ele tá indo muito bem na Serie B ele é o titular tem 19 anos Luiz Henrique já é um jogador que o Brasil produz naquele CT que ele alugou do Emerson o Emerson tinha o Fragata e o Brasil alugou a estrutura do Emerson então tem estádio vai finalizar o estádio e a base começa a produzir jogadores que coincidência maravilhosa essa né todo mundo que recorreu a base melhorou o Grêmio foi lá fez isso o Inter agora fez isso com o Abel já tinha feito um pouco o Brasil criou a base o Brasil não tinha base Pedro é o Brasil não tinha base é verdade o Palmeiras o São Paulo buscou os guris pra arrumar o time é uma coisa impressionante isso né o Santos não recorreu o Santos não recorreu a base o Santos é a base recorreu a dente de leite o Santos é a base sabe Pedro que eu falei eu falei do fim de semana com o Jorge Andrade que é filho do Jorge Andrade aquele que foi lateral do Inter entre o final dos anos 60 e começo dos 70 eu vi uma foto dele é um gurinho bonito é um gurinho bonito trabalhou sim um gurinho bonito 45 anos ele trabalhou duas vezes no Inter e aí ele deu ele disse algo interessante oi? o que que é? desculpa Diogo eu acho que eu estou com delay o Jorge e o Maurício os irmãos os filhos do Jorge Andrade os dois jogaram no Inter né isso não é melhor como um supervisor né ele disse o seguinte que a cultura a cultura de usar a base é uma coisa tão forte no Santos Pedro é uma coisa tão forte que se tu não põe o guri da base o conselheiro reclama telefonando o dirigente reclama e a torcida conectando as redes sociais mas eu espero que os conselheiros daqui também reclamem pra esses caras aí que estão tratando de jogador ruim ele disse o seguinte que não é base tu tem que ter um de 17 e 16 esse ano eles colocaram um menino de 15 anos que entrou sim, tava no Maracanã aquele jogo contra o Flamengo lá não entrou em campo mas tava no banco é o contrário né entrou aqui a gente discutiu não, não tem que botar aos poucos lá é o contrário lá sim se não tiver um de 17 os caras reclamam a torcida reclama e daí a gente vê Sandri enfim todos os caras aí é o Jorge tem um menino Diogo Marcos Leonardo 17 anos que já vem pedindo passagem o Caio tem 18 anos por isso que o Iro Alberto também o Santos o Iro deve ter pedido um salário elevado na negociação e tal e o Santos não acertou com ele por quê? porque tinha o Caio Jorge já surgindo então o Santos tá revelando e esse menino Ângelo ontem ele assinou o primeiro contrato de profissional dele ele tava jogando ainda com o contrato e aí no domingo até a gente brincou o Manhago disse ah tem o Ângelo ele tá no banco eu disse olha ele não tá no banco porque pegou recuperação e a mãe dele deixou ele de castigo aí não deixou ele viajar e ciências que maravilha que maravilha a saída é a base pra tudo não tem jeito entendeu é o que te rende dinheiro no futuro quanto é que tu vai vender o Marcos Guilherme? nada nada quanto é que tu vai vender eu pego o praxete vai vender dinheiro então a base a base é o cheque em branco tu tem que aproveitar a base a ideia do Interguerra ao trazer o Miguel Ramirez é justamente isso como ele é um técnico que tem na sua essência a formação porque ele começa trabalhando na adolescência 17, 18 anos como técnico de base no Las Palmas que é o time da cidade dele aí ele tem a passagem pelo Alavês e depois ele vai pra Academia Aspire que é lá no Catar que trabalha com formação de atletas tem uma parte que é do futebol mas ela forma atletas em geral uma academia espetacular é referência mundial e aí o Del Valle vai fazer observações nas Pais e recebe a indicação pra trazer o Miguel Ramirez ele chega no independente pra ser o cara da base e ele assume o time mas é porque o técnico tinha saído e até reluta um pouquinho mas ele é um cara de formação da base e a vinda dele pro Inter é pra criar essa verticalidade do profissional até o sub-12 se possível Leonardo quantos pontos falta pro Juventude garantir a chegada na Série A faltando oito rodadas é isso né não sabe tu sabe o jogo eu acho que é perto eu acho que é perto de meia três Pedro eu não sei quantos pontos tem o Juventude mas 49 49 faltam oito jogos é mais uns 13 14 pontos se bem que tem uma coisa também que a gente precisa colocar no bolo né o Sampaio Correia que parecia muito forte nos últimos jogos deu chance pro azar tá com tanto que se o Juventude hoje não ganhar ele não perde a possibilidade de continuar no G4 isso é muito importante fica no G4 então tá encaminhado tá mas depende muito também dos outros né é muito complicado a gente dizer assim ah o que tá atrás vai fazer uma campanha irretocável e daqui a pouco o Juventude vai tropeçar não não é assim essa hora tudo é tudo é difícil os jogos são duros pra todos eu vi esse jogo Juventude e CR e CSA é o último jogo do Juventude que ganhou por 1x0 o Juventude não jogou bem não jogou bem mas conseguiu o resultado que foi a coisa mais importante pelo menos não tomou o gol no último minuto 6 pontos foram 3 jogos né Guerrinha tomou gol no último minuto Botafogo quebrou um preto o Oeste mais um veio até com 50 esse Oeste que muito provavelmente vai cair ele complicou a vida do Brasil e do Juventude ele ganhou do Brasil e empatou com o Juventude as reclamações do Lisca procedem é tá marcando tá marcando território né Pedro por quê porque eu acho que ele quer ser campeão da Série B classificado ele já tá se eu tô achando que o Juventude tem muita chance eu preciso eu preciso pensar da mesma forma em relação ao América que tá com mais folga ainda 14 pontos é o América já subiu o América Chapecoense é que eu acho que ele quer ser campeão da Série B e aí tá se sentindo prejudicado eu não vi esse jogo o América Chapecoense que foi 2x2 mas eu não vi parece que teve um gol no final do jogo que é discutível agora uma coisa uma coisa a Série B tá deixando de ensinamento e que não dá pra adiar tem que ter VAR ano que vem é verdade Pedro eu fiz a conta aqui tá o corte hoje do quarto colocado seriam 62 pontos né então é aquele número faltariam 14 pontos 13 pontos 14 pra ser mais definitivo o Juventude tem ainda 8 jogos ele precisou fazer 4 vitórias e talvez 2 empates acho que se ganhar 4 ele passa em função disso que o Guerrinha diz o Sampaio Correia desacelerou exato e aí bom aí já dá mais tem o aproveitamento de agora o Juventude tá tão certo o Juventude tá tão certo o Pintado ele fez uma declaração numa das entrevistas dele ele falou assim olha em nenhum momento do campeonato o Juventude perdeu duas seguidas por exemplo em nenhum momento ele acumulou duas derrotas seguidas né então isso é um indicativo de irregularidade mesmo o Juventude tá tão convicto que vai passar para a primeira divisão que tá fazendo uma 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 coisa virtual como é uma uma não 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 o cara dá dinheiro uma vaquinha online uma vaquinha uma vaquinha online isso isso dá eu também tô fazendo não me manda aí que eu boto uns 12 reais pra tirar não tem problema o Guerrinha vede um cavalo o Juventude o Juventude espera um cavalinho online tá fazendo um cavalinho online eu não tenho mais nem passarinho só tem a preta agora mas Guerrinha deixa eu te dizer o Juventude espera arrecadar um milhão de reais nessa vaquinha virtual tá e colocar não sei quantas lâmpadas de LED porque ele quer ter uma iluminação semelhante a essa que tem a Arena que tem o Beira Rio essas coisas modernas assim lâmpada de LED sabe que primeiro gasta menos luz tá e segundo ilumina melhor porque é uma luz mais clara assim mais branca digamos assim tá ele vendeu o Breno mas ela custa caro ela custa caro pra comprar lâmpada de LED é caro tá tu vai ali na ferragemã tu vai ver que ela é bem mais cara que a outra só que gasta ela se paga com o tempo né porque ela gasta menos é que nem o é que nem o ar-condicionado split inverter lá da frigelar né gasta um tiquinho de luz assim quer dizer acaba fazendo economia ele acaba se pagando em breve né tá me lembro o primeiro turno ele se paga o Diogo o Diogo mencionou ali a saída do Breno isso também é interessante do trabalho do Pintado né porque ele perdeu o Wagner naquele jogo aqui da arena ele perdeu o Wagner pro restante da temporada aí o Alberto que fez gol no Grêmio sábado era o cara do Juventude o cara da velocidade e o Breno foi pra Palmeiras e assim ele vai remontando o Pintado vai recolocando jogadores vai remontando e o Juventude como disse o Malenote né o Juventude não perde dois jogos seguidos isso é regularidade né é campeonato de pontos corridos isso é o Juventude Diogo de escolhe no G4 olha o trabalho do Pintado aí que falou o Malenote ele perde o Breno perde o Dalberto também mas o Breno que era o artilheiro da competição e mesmo assim ele continua sendo o melhor ataque do campeonato o Juventude faz gol um gol atrás do outro tem 43 gols não tem ninguém nem perto do Juventude de gols nem a Chapecoense nem o América é um time ofensivo o Sampaio Corrê tem 43 gols tá perto mas toma gol demais mas olha tu é o melhor ataque da competição perdendo pelo artilheiro eu fico muito feliz vendo o Juventude voltar pra Série A tô torcendo muito pelo Juventude o futebol do Rio Grande do Sul o futebol do Rio Grande do Sul tem dois campeões do mundo o futebol do Rio Grande do Sul tem cinco libertadores o futebol do Rio Grande do Sul tem seis copas do Brasil não pode ficar só com a dupla Grenal tem que ter outras coisas mais interessantes perto de nós claro que estar na Série B já é um negócio legal mas tu tem um clube do interior de uma cidade importante como Caxias do Sul os nossos amigos que estão nos ouvindo aí pela 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 Rádio Gaúcha Serra é muito interessante muito interessante então tomara que o Juventude consiga o seu objetivo volte pra Série A onde ele já esteve com muito brilho com muito brilho teve o técnico de campeão durante muito tempo 12 anos naquele tempo naquele tempo tinha patrocínio da Parmalat agora não vai ter vai ser o Juventude de cara limpa só que o Juventude não conseguiu faturar muito com a Copa do Brasil ele foi jogou quatro fases parece ele deve ter faturado cerca de 10 milhões de reais o que pra conta do Juventude nos dias de hoje é uma grana muito legal bom gente recorrente só deixa eu dar uma informação Luciano incluído na delegação está viajando com a delegação do São Paulo para o Porto Alegre não deve jogar vai fazer um teste aqui o Diniz sempre traz 23 jogadores trouxe 24 dessa vez porque o Luciano vai ser investido ele tem distensão na virilha cara não é bem assim ele ficou fora do último treino mas está na delegação acho que é um migué aí é um mistério enfim estão fazendo o que o Grêmio fez naquele jogo contra o Vasco botou o Jean-Pierre no banco o Jean-Pierre não podia nem caminhar mas botaram no banco para dar um migué não sei se isso adianta em todo caso eu acho que ele não joga lesão muscular não tem como e vou repetir a informação o técnico Abel só aceitará falar com o presidente eleito Alessandro Barcelos depois do jogo contra o Bahia e ele não ficará no Internacional ele vai jogar contra o Bahia e já desce direto no Rio de Janeiro e ele acha uma indignidade profissional em relação a ele o que está acontecendo de ficar treinando um clube e o outro treinador do lado ali dando palpite ele não quer isso ele se sente muito superior inclusive ao treinador que está vindo é uma questão dele e ele não quer passar por essa necessidade tá legal? Alemão tchau para o tio valeu Pedro que vem aí na sequência o gaúcho a mais tchau fui